Um abraço bom O que me faz feliz Quero saber Como é que faz pra completar Esse vazio que nem eu sei explicar Quanto mais tento, menos posso me alegrar E assim, enfim, poder aquietar Essa conia de não ver no que vai dar Eu quero paz Eu quero paz Eu quero paz Eu quero paz Isso é tudo, eu não quero nada mais Agora escuta o recado de Deus Aquele abraço Aquele riso Aquela paz Aquela voz Aquele amor que tanto queres tenho aqui Aquele ter sem merecer Aquele crer sem nem saber Aquele ser sem necessariamente ter E o bem Além do que se pode imaginar Eu tenho aqui pra te entregar e completar Esse espaço aí dentro que é só meu Eu tenho mais E assim, assim Enfim Conhecerás a fé Que te faz ver o que ninguém mais diz que é Me torno teu Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais E assim te dou a paz Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais E assim te dou a paz Eu tenho mais Eu tenho mais E assim te dou a paz Eu tenho mais Amém